Voltando aqui para Blumenau agora, um projeto piloto vai ajudar a ampliar o ensino do idioma alemão em Santa Catarina. O lançamento aconteceu nesta manhã no Consulado Honorário da Alemanha, que fica aqui justamente em Blumenau. Reportagem para você acompanhar. O primeiro passo para que a região de Blumenau tenha um curso de licenciatura gratuito em alemão para professores da rede pública foi dado. Nesta manhã foi lançado o edital para o credenciamento de instituições que tenham interesse em ofertar a formação. Blumenau foi escolhida levando em conta uma demanda percebida pelos consulados da Alemanha e da Áustria. É a grande necessidade, é uma grande demanda que nós temos para dar vazão aos mais de 1.600 alunos de língua alemã que nós temos em Blumenau e região. Escutamos que muitos interessados eventualmente em fazer uma licenciatura, eles esbarram muitas vezes na questão custos. Esperamos, por exemplo, de que possa haver uma bolsa, uma oportunidade para que eles possam aperfeiçoar e ter o seu treinamento para isso. Em 2008, o Pomerode começou o ensino bilingue na rede pública de educação. Em Blumenau, o ensino bilingue acontece desde 2019. Hoje a cidade tem 18 escolas públicas municipais neste modelo, mas só 4 em alemão. Agora as instituições de ensino superior vão ter 30 dias, um mês, para manifestarem o desejo de oferecer o curso. A proposta com o projeto pedagógico deve ser encaminhada à Secretaria de Estado da Educação. O governo do estado vai estar custeando 35 vagas totalmente gratuitas para que a gente possa ampliar o ensino de língua alemã. E agora abre para as instituições superiores apresentarem o modelo. Ele pode ser presencial com EAD, ele pode ser só presencial. Então agora é o momento de receber as propostas e aí a vencedora vai ser a universidade ou a faculdade que irá oferecer. Os recursos para ofertar as 35 vagas gratuitas vêm do Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior. E que isso serva como ponte, essas pessoas consigam fazer intercâmbios no exterior, consigam trazer tecnologia, know-how, experiências e possibilitar a atração de empresas para cá. Hoje você tem vagas sobrando para pessoas que têm essa habilidade, que conseguem falar alemão e você não encontra mais pessoas. A previsão é de que as aulas iniciem em agosto. A previsão é de que as pessoas que têm essa habilidade, que estão de acordo com as pessoas que têm essa habilidade, que estão de acordo com as pessoas que têm essa habilidade.